E eu começo o Balanço Geral de hoje com um vídeo que vem causando revolta nas redes sociais, hein? As imagens foram gravadas no bairro Centro, em Montes Claros. Mostram aí um homem transportando uma carga pesadíssima de entulhos, também de galhos de árvores. Tá vendo aí? Pois é. Repare que a carroça estava tão cheia, tão cheia, que parte do material cai lá no chão e fica espalhado pela rua. O vídeo ganhou as redes sociais, o homem vencendo aí, gente, criticado e acusado de maus tratos. Tá vendo aí, né? Pois é, a gente tem que ter um pouco de cuidado aí, respeito com os animais também. Parece que estava muito pesado ali, né? Muito pesado mesmo. Pode, vamos ter aí um pouco de consciência, de cuidado com os animais também, até porque são seres vivos, né? São ali, ah, mas é cavalo, é um burro, tem que pegar peso. Não é assim, não. Maus tratos é crime. Então, ó, isso é caso de polícia. Então, vamos encontrar quem é esse rapaz aí, né? Olha lá o cavalo caindo. Se você estiver vendo agora o balão geral, tem um pouco mais de juízo aí, tá? Os animais merecem mais cuidado, tá bom?